Ah! Uau! É o quarto dele? Uau! Ah! É a casa! Uau! Finalmente em casa! Ah! Ah! Ah não! Ah! Oi! Oh! Já conheceu sua nova irmã? Ah! O quê? Uma irmã nova? Muito prazer! Hoje não! Uau! Timmy, é a sua vez! Pode ir! Ok! Por favor! Hum! Já sei o que fazer! Hã? Uh! Oh! Hã? Eu tive uma ideia! Hã? Hã? Por favor, Timmy! Pessoal! Me ajude! Ah! Valeu! Eu sei a resposta! Boa! É! Ah! Ah! Uh! Yeah! Ah! 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 Olá, turma! Pessoal, não se preocupem! É minha mãe! Podem continuar! Conheço a nossa nova aluna! Olá! Minha nossa! Fala sério! Quem se mexe assim? Boa sorte, querida! Obrigada, mãe! O quê? O quê? Seja legal! Tchau! Você, meu novo assistente! Pega isso! Vamos adicionar este! Sim! Certo! Não! Ups! Vocês! Os dois! Têm atenção! Um pouco mais! Ufa! Não! Salvei! Ah! Timmy! Ops! Uuuh! Oh! Uau! Hum-hum! Vamos dar uma olhada! Uau! E eu ganhei o quê? Hã? 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 Por que um livro? Hã? Vou dar um jeito nisso! Hã? 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 Uhum, olá! Crianças, tenho presentes pra vocês! Isso não está certo! Pronto! Para os meus filhos! Uau, obrigada! Uau! Eu amei! Timmy, sua vez! Uau, legal! Ok, ok! Tá bom, mãe! Abra, abra! Um, dois... Três! Obrigado, mãe! Eu amei! Eu amei! Ele ficou feliz! Não suporto ela! Timmy, o que está acontecendo? Mamãe! Mamãe! Eu quebrei este vaso! Me desculpe! Ok, não se preocupe! Mas limpe tudo! Ok, limpe! Ok! A casa toda! Ok! Eca! É muito divertido! Oh, sim! O quê? Pode continuar! Uma espécie de... O quê? Mãe, o que você está fazendo aqui? Você esqueceu seu almoço, querido! Obrigado! Uau! Pode continuar! Quem quer vir ao quadro mesmo? Oh, Steve! Você poderia nos fazer a favor? Tá bom! Por favor? Sim! Zerico? Sim! Zerico? Ah! O quê? Hã? O quê? Oi! Oi, mãe! Steve! É... Digamos, criativo? Muito bem, Steve! Valeu! O quê? E aí, cara? Sr. Smith! Eu não quero sentar do lado dele! Ok! Sem problemas! Hã? Hã? Sr. Smith? Você pode repetir? Hã? Silêncio! Hã? Eu amo química! Hã? O teste está feito! O quê? O que você está fazendo? Eu sou a melhor aluna! Não mais! O quê? Hã? 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 Bem... Hã? Hã? Repeteco! Mova-se! Hã? Olá! Bom apetite! Eca! Eu não como o mesmo prato duas vezes seguidas! Um segundo, por favor! Bom apetite! Finalmente! Muito melhor! Pessoal! Hoje o nosso modelo será o Steve! Vocês podem me pintar! Estou pronta! Eu cansei! Acabou o tempo! Uau! Perfeito! Desi! Olá! Como estamos indo? Senhora Stone! Olhe! Oh! É obra-prima! Vou ficar com ela! De qualquer forma... Vamos trabalhar! Cosseno de... Não durma! Tá bom! Tá bom! Silêncio! Pssst! Hã? 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 Minha caneta quebrou! Hã? 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 Uau! Hã? 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 Nada de cola! Hã? O que é isso, jovem? Nenhum item auxiliar durante o teste! Hã? Pode usar, companheiro! Hã? O que tá escrito aqui? Hã? Eu não entendo! Isso não funciona! Uau! Uau! Hã? Que menino metido! Hã? 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 Leia! Oi! Eu gosto de você! Hã? Vire aí! Hã? Me deu as respostas? Hã? Nunca! Hã? 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 Tô tão entediado! Isso, isso e isso! Terminei! Hã? Steve! Bom menino! Hã? Excelente! O quê? Um A? Inacreditável! Vou contar tudo pra nova diretora! Hã? 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 E eu estou falando... Dela! Deixa eu ver... Hã? Ei, mãe! Oi, filha! Filha! Hã? 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 Espero que eu não tenha piedade de mim! Hã? Você me chamou? Hã? 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 Eu gostaria de te perguntar... O que são estas duas situações? Hã? 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 Eu te amo, Alexi! Hã? 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 Nada de bilhete de amor! Lexi! Nada de doces na escola! Suspensão! Não, o que está aparecendo? Trate minha filha como uma princesa! Teremos problemas! Ok! Ufa! Bom trabalho! Mas estou de olho em você! Espere um minuto! Eu posso fazer isso melhor! Bem melhor! Desculpe! Horrível! Próximo! Próximo! Bom proveito! Obrigada! Adoro sushi! Uau! O mesmo para mim? Não interrompa! Não interrompa, filho! Próximo! Próximo! Cuspa! Cuspa! Coma-se os biscoitos! Vou ensinar uma lição pra essa moça! Meu dente! Você! Venha comigo, mocinha! Peguei ela! Você está demitida! Preciso de uma nova babá! Eu posso fazer isso! A melhor babá consegue lidar com qualquer um! Vou jogar esse jogo o dia todo! Hora do lanche saudável! Não! Esqueça! Eu tenho balas! Tem que ter um jeito! Não! Eu quero chocolate! Esse garoto não vai desistir! Já sei! Ups! Espero que ele não me veja! Primeiro tiro a bala que é cheia de açúcar! E coloco o substituto saudável! Enrolo bem! Lindo! Ele nunca vai saber! Lindo! O que você está fazendo? Nada! Eu estava só limpando! Essa garota é bem espertinha! É hora do lanche! Só um minuto! Isso é... Bem! Não consigo parar de comer isso! Ufa! Funcionou como mágica! Isso foi uma tosse? Ah... não! Tome um pouco de xarope pra tosse! Quê? Não! Não! Tira isso daqui! Não! 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 Segura a onda, menina! Aqui está uma ideia! Coloque um pouco no copo! Sim! Exatamente! Hora do pirulito! Perfeito! Mergulhe bem! Não se acanhe! Coloque um pouco mais! Está ficando maravilhoso! A diversão não para por aqui! A operação arco-íris está valendo! Hum! Ei, Ethan! Que tal um pirulito, então? Hum! 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 Eca! Hum! Hum! O que a Sue está fazendo? Hum! Meg! Ah! É alerta vermelho, moça! Ah! Não! Eu tenho que fazer alguma coisa! Sim! É isso! Nem gado, mocinho! Pare aqui! Oh! Oh! Ei! Ufa, por pouco! Não, senhor! Nem pense nisso! Você pediu! Você não é nem divertida! O pequeno adormeceu! Aqui está! Bons sonhos! Eita! O que houve? Uma farba! Olha! Já sei! Mãos à obra, doutora Maggie! Fique parada! Eita! Apenas não se mude! Isso é muito assustador! Esta é a ferramenta que eu preciso! Fácil! Não posso olhar! Isso vai aqui! E agora é só puxar o êmbolo! Oh! Obrigado! Por favor, rufem os tambores! Oh! De novo não! Mário, você não me afeta, cara! Meu carro é mais rápido! Eu te trouxe um pouco de suco! Oh! Mesmo! E se de repente... Eu derramar um pouco? Opa! Oh! Por que você faria... Respire, Maggie! Respire! Ok, então! Eu também tenho uma pequena surpresa! Como uma mágica! Agora, pegue o balão... E coloque sobre o copo... Assim! Absolutamente à prova de crianças! Eu adoro isso! Você pode até fazer truques! Agora, os toques finais! Perfeito! Quer suco? Quer uma segunda rodada? Não está funcionando! O que temos aqui? Está quebrado! Ufa! Pronta para o trabalho! Tudo está perfeitamente limpo! Lindo! Não tão rápido, moça! Ai! O quê? Ida, o que é isso? Você perdeu alguma coisa! Este... Pequeno... Ida! Mamãe! Limpe agora! Quero ver você mexendo essas mãozinhas! Mais rápido, monstrinho! Mais rápido! Tudo bem? Bom, agora se comporte! Ah! Saco! Eu quero minha mãe! Uvas? Hum! 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 O que houve? Hum! Mário quer brincar! Não! Urgh! Então, o tiranossauro Rex! Não quero! Vamos brincar! Vai embora! Ah! Você é má e eu quero a minha mãe! Hum! 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 Seu pequeno! Ah! E se eu? Ah! Ei, mamãe! Vamos fazer uma transformação em você! Ah! Ah! Mas o quê? O que você está... Ah! Olá, Ethan! Eu sou sua mãe! Ups! O quê? Ah, não! Você acabou de... Ai! Bem... Você é engraçada! Ok, vamos aliviar um pouco! Ufa! Pum! Bom, garoto! Oi, Maggie! Eu sou o trocão! Oh! 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 Minha nossa! Vocês se deram bem! Vou te contratar pra sempre! Oh! Obrigada! De nada! Até mais! Preciso consertar isso! Minha querida filha! Pai, meu café não tá doce o suficiente Como isso aconteceu? Bom trabalho, Zack Sério? Sério? Oi! Turma, dê as boas-vindas à nossa nova Luna Maya Silêncio! Falar nisso, ela é uma ótima cantora E uma ótima filha Pai Filha? Filha? Maya, é você! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Deixa eu melhorar minhas notas! Por favor, eu quero te casar! Eu também estou bem! Ah, rei! Oi! O quê? Carro estúpido! O quê? Obrigado! Obrigado! Uau! Finalmente o show de talentos está chegando! Eu vou ser o vencedor! É lógico! Veremos isso! Quer ser minha namorada? Tanto faz! Ei! 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 Por favor! Pai? O que tá acontecendo? Por favor, mãe! Por favor! Vamos conferir! Aqui! Isso é inaceitável! Pai! Na verdade, não está tão ruim! O que é isso? O que tem aí? Ah, bem... Mais! Olá, senhorita Peterson! Quero alguns danços! Obrigada! Mesmo? Oh, senhorita Smith! De novo? Não conte a ninguém! Bom dia! Hoje vocês irão desenhar em duplas! Quem falhar não vai poder ir ao show! Alguns de vocês já estão na lista negra! Oh! Ah! Aham! Aham! Conferindo! Aham! Aham! Nada mal! Aham! Aham! F! Sou eu? Você tem três anos? Parece com você! Bom dia, turma! Hoje é dia de prova! Au! Quebrei a mão! Eu não posso fazer a prova! Alguém ajude ele! O quê? Boa tentativa, Zack! Sem telefone durante a prova! Espere um minuto! Eu disse... Sem... Telefone! Tenho que ligar pro meu pai! Pai, emergência! Oi, querida! Não se preocupe! Obrigada, papai! Senhor diretor! Senhorita Smith! Hã? Hã? Oh, Peter! Quer dizer, senhor diretor! Sério? Hã? 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 Parabéns! Obrigada! Obrigada! Você foi incrível! Quer ir ao encontro? Sim! Vocês têm que ligar! Tô com fome! Oh, minha filhinha! Tá com fome? Precisamos resolver isso! Gostaria de algo especial! Aham! Bom proveito, querida! Sério? Ela tem tanta comida! Tive uma ideia! Ah, tá sujo! Regra dos três segundos! Por favor! Bem-vindos ao elenco do Show de Talentos! Ei, agora é a sua vez! Vá para o palco! Eu? Certo! Boa sorte! Uau! E o vencedor? O zelador? Sim! Zela-melador? Uau! Olá, meu velho amigo! A minha escola também vai participar dessa competição! Vamos ver qual é a melhor! Vamos começar o jogo! E queira! Professora Jane, você sabe o que fazer! Quer ir arrasar na prova? Oh, não! Babaca! O quê? Vocês têm um minuto! Volte aqui! Aqui está! Bom, várias princesas são só de um vencedor! Uau! O que está acontecendo, Zack? Uau! Professora Jane! Então, para tirar um ar, vocês precisam... Ser babás da Jane! Parem de bobeira! Ela é uma boa menina! Tchau, meninos! Nos vemos amanhã! Vamos nos machuquem! Eu posso pegar! O quê? O quê? O quê? Ah! 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 Oi, gente! Vocês têm cinco minutos para sair! Vai! O tempo está passando! Ah! Faltam quatro minutos! Não temos tempo a perder! Ufa! Zack! Rápido! Vamos logo! Vamos lá! Ufa! Fácil! Ufa! 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 Vai ser um longo fim de semana! Ufa! Ufa! Vamos ver! Água! Ei! Tio, pode abrir essa garrafa pra mim? Ufa! Ok! Prontinho! Obrigado! Lá, 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 lá! Farinha? Isso é alguma piada! Você foi trollada! Jenny! Agora é guerra! Boa noite, Jenny! Hum! Precisamos dar uma lição nela! Jenny! Olá? Olá? Que gracinha! Boogie Boogie! Nos vemos amanhã! Caramba! Você é novo aqui? Sou o Gary! Ninguém vai saber! Ela vai saber! Como ela saberia? Hum! Legal! Isso é pra você! Aham! Hum! Você! Como é primeiro! Obrigada! Aham! Aham! Obrigada! Aham! Aham! Bleh! Ah! Eu quero brincar! Veja, veja, um dragão! Sério? Você acha que vamos cair nessa? Cadê o dragão? Zach, fala sério! O quê? Cadê meu celular? Eu tenho outro! Eu te dou cinquenta dólares se você ficar assim! Você precisa de um pouco de blush! Não! Socorro! O quê? Sou alérgico com os médicos! Fala sério! Pare de nos tratar assim! Você ainda está com batom! Mas eu só queria brincar! Vamos brincar, então! Eu jogo! Você pega! Vamos começar! Legal! Eu quero também! Sorvete! Sorvete! Desfriado, não! Rápido! Não vai funcionar! Jenny! Ah, sim! Preciso de um pirulito também! Você já é bem grandinho! Já tô melhor, não precisa! Não vai funcionar! Ah! Tchau! Aí está você! Professora Jenny! Tive o melhor fim de semana! Bem, vocês merecem um ar! Ah, finalmente! Meu bem, você esqueceu sua bolsa! Senhor diretor! Zach! Lizzie! Peter! Professora Jenny! Jenny! Eu vou explicar tudo! Vamos tomar um cafezinho! Não conte! Para ninguém! O quê? Eu sou melhor que você! É o que vamos ver! Está pronto? Pode vir! Yeah! Oh, my goodness! Hmm... Hmm... Ah... Muito bem! O inspetor vem amanhã! Nós vamos ser os melhores! Eu vou ser o melhor! Vai! 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 Já! Não, 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 não! 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 Foi muito divertido! Que bagunça é essa? Acho que precisamos de regras novas aqui! O inspetor vem amanhã! Eu ainda ganho! Você que pensa! Turma, tome em seus lugares! Vamos começar com o plié do cisne! Não é justo! Eu sou cantora, não bailarina! Vamos apimentar isso! Luz verde, luz vermelha! Luz vermelha! Ah! Shh! Te peguei! Sec! Sem frites! Ah! Ok! Bem o que eu pensei! Oh! 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 Almoço! Oh! Wow! Yeah! Hora do almoço! Novas regras! Eca! O quê? Está certo! Nada de comer porcarias! Brócolis, meu favorito! Ei! Isso! Quero de comida! Isso é inaceitável! De volta pras aulas! Agora! Isso é inaceitável! Ei, pessoal! Oi, turma! Sou a Dona Smith e estou apaixonada pelo diretor! Faz aquela coisa! Isso é inaceitável! O quê, pessoal? É só um lápis! Oi, Dona Smith! Você está debochando de mim? Trouxe-a para o seu lugar! Desculpa, pessoal! Turma, vamos começar a aula! Abram na página 135! Essa foi terrível! Hã? Hã? Oh, rei! O que temos aqui? Ah! E esse slime é aqui? Ah! Não é um slime! Esse espetor deve vir isso! Ah! Não, não, não! Isso não, telefone! Nada de telefones da escola! Precisamos fazer algo em relação a isso! Vamos! Tá certo! Ah! O quê? Isso se aplica a professores também! Espere! Ah! Professora Smith, é inaceitável! Pude de você primeiro! Quase lá! Inspetor! Prazer em conhecê-lo! Vamos continuar. Espere! Minha escola é perfeita. Por aqui. Confira a lista. Queremos ser livres! Ser inibitado! Ser opressão! Queremos ser livres! Queremos ser liberdade! Já chega! Como você explica isso? É uma manifestação contra maus tratos de animais. Muito bom! Isso é uma prisão! Isso é castigo, meu jovem! Ele precisa ser salvo! Como não temos uma sala própria para castigo, fique aqui por enquanto. Caramba! Talvez eu tenha sido muito duro com ele. É só uma pequena brincadeira, mas este inspetor... Não! Ele merece! Zack, não podemos ficar sentados aqui. Então, o diretor está com nossos telefones, certo? Talvez esteja no carro dele. Então vamos precisar das chaves. Mas, como vão fazer isso? Otários? Desculpe! Estou bem! Você está pensando o que eu estou pensando? Aqui! Vamos por aqui! Então, o que você acha? Me diga, por favor! Que barulho é isso! Oh, bem! Sim! Vamos! Vai, vai, vai! Não funciona! Não é a chave do carro! Vamos fazer uma outra coisa! Muito bem! Está vindo! O quê? Oh, não! Minha bicicleta! Então, de quem é esse carro? Oh, não! Meu carro! Temos que pegar os telefones! Vamos! O quê? Vamos! Eles têm que estar aqui! O quê? O que é isso? Onde estão os telefones? O quê? Eu preciso dos meus doces! Oh, minhas chaves! Minha nossa! Estamos presos aqui! Não! Eu não vou ficar aqui! Você está bem? Sim! Oh! Oh! Precisamos ensinar uma lição para o diretor! Então, o que achou da escola? Só a escola! Mas... Eu não sei como você vai fazer para eu mudar de ideia! O quê? O que foi isso? O que foi? O que houve? Olá! Lizzie, atrás de você! Senhor diretor! Olá, senhor diretor! Estou sem palavras, Lizzie! Eu também! Isso é ótimo! A melhor escola de arte! Parabéns! Vocês podem se apresentar na nossa competição anual! Sim! Que tipo de competição? Eu não sei! E agora vocês podem participar da maior competição do mundo! Mas primeiro precisamos pegar nossos telefones! Ah, finalmente! Ótimo! Nós somos as melhores de qualquer jeito! Oh! Já! Agora eu vou ganhar essa competição! Ei! Eu vou ganhar! Tiremos! Desculpe! David! Sim, senhorita! Preciso de uma nova diarista! Já estou providenciando! Talvez uma última chance? Sem chance! Tem alguns trocados, por favor? Procura-se diarista! Uau! Essa é a minha chance! Uma espinha? Ah não! Preciso dar um jeito nisso agora! Vamos lá! Tudo bem! Eu preciso muito! Perfeito! Preciso relaxar! Sua máscara facial, senhorita! Seu café, senhorita! Que vida perfeita! Legal! Uau! Estou brilhando! Agora eu estou pronta! Oi! Não! Vá embora! Mas estou aqui para o emprego! Tudo bem! Mas você precisa usar esse uniforme! Uau! Agora entre! Obrigada! Uau! Senhorita! Por que ela se foi? Preciso disso! O que está acontecendo aqui? Ah não! O que eu fiz? Não se preocupe! Eu tenho muitos desses! Vamos lá! Olha só para isso! Uau! Tão chique! São tantas roupas! São tantas roupas! O que é isso? Uau! Que lugar é esse? Aí está você! Segurei! E esse? Mais esse? Meus anéis favoritos! Eu também quero! Eu também tenho muitos anéis! O que é isso? Eca! Uau! Uau! Acho que já sei o que fazer! Isso seria perfeito para uma foto! Legal! Vamos postar! Minha viagem perfeita! Uau! Nunca vi algo parecido antes! Uau! Uau! Hã? Hã? Não tenho certeza, mas... Hã? 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 Você faz tudo errado! Poxa! Hã? 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 O que você está fazendo aqui? Hã? 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 Eca! Hã? 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 O que é isso? Hã? Hã? Eu sempre quis um desses! Hã? 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 Isso, eu tô ocupada agora! Tchau! Eu sinto muito! Esquece! Aqui está! Fique com isso! Sério? Isso é pra mim? Uau! Lula! Meu dinheiro! Uau! É o primeiro, é o primeiro! Carro esporte! Carro esporte! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Oh, não! Regras são regras! Aqui, agora é só limpar! Obrigada! Uma passagem pra Paris! Ei, eu vou pra Paris! Você vai, garota! Tchau! Ela é tão sortuda! Olá, senhorita Harrison! Leve-me ao aeroporto! Albert, ela precisa de uma lição! Leve-a para Boris em vez de Paris! Oh! Olá, Pa... Paris? Espere! Bem-vinda ao inferno! Ah, você deve ser aluna! Posso pegar suas meias? Não, obrigada! Que lugar é este? Uau! Uau! Meu dinheiro! Minhas roupas! Eu tenho que sair daqui! O quê? Sem sinal? Vamos, vamos! Funcione! Ainda nada! Árvore! Isso deve resolver! Seu telefone, senhor! Oh! Oi, querida! Ei, papai! Você tem que me tirar daqui! Isso é Boris, não Paris! Eu não consigo ouvir você! O táxi vai entrar! Papai? O quê? Papai, por favor! Ah, eu quero ir pra casa! Pai? Ele me deixou no meio do nada! Oi, sou o Zack! Eu sou a Luna! Me solta! Estávamos esperando por você! Blake, não! Blake, ensaia! De mim! Eca! Seu cachorro estragou meu vestido! Oh, já sei! Eu tenho outras roupas pra você! Isso está na moda, em Boris? Sim, vamos! Eu vou te mostrar seu quarto! Espero que tenha uma jacuzzi! Esse é o seu quarto agora! Nossa! Eu esperava que isso fosse uma piada! Oh, desculpe! Opa! Isso é meu! Isso é horrível! Eu quero ir pra casa! Não assuste! Ela é tão fofinha! Esse é o pior dia da minha vida! Um bom almoço vai animá-la! Espero que seja bom! Aí está! Um pouco de mingau e... Salsicha por cima! Café da manhã dos campeões! Eu tenho uma ideia melhor! Eu tenho uma ideia melhor! Ah! Isso está digno do Instagram! Eu vou ganhar muitos likes! É assim que se faz! Oh, não! O seu iPhone! Eu acho que eu tenho outro! Tudo bem, então. Bom apetite. Aqui está a sua prova. E aqui está a sua. Essa era a minha última caneta. Você tem uma caneta? Tenho. Aqui está. Uau, essa é a caneta mais legal que eu já vi. Limpe as carteiras e comecem suas provas. Ok. Ei, pode me ajudar? Oh, claro. O tempo acabou. Podem entregar as provas. Oh, você é minha preferida. Fique com o troco. É recusado. Hum. Estão faltando 50 centavos. Peraí. Eca. Pode ir. Ei, Lily. Olha lá. Era tudo que eu tinha para o dia inteiro. Ei, moça. Pode me dar alguma coisa para comer? Pelo menos ajudei alguém. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Oi, amorecas. Hoje vou mostrar minha rotina de beleza para sair com o meu namorado. Prontas? Hum. Vou dar um jeito de resolver. Se você não tem um iPhone E você não tem um iPhone E você não tem um iPhone E você tem um pouco de skin tone Open clothes é só um dream Não ajuda a sua auto-estima Even if you're far like me Gorgeous grin still can be Yummy and still beautiful That cheap place to look cool Tenho que ir agora. Tchau, tchau. Oh, obrigada. Hum, não deu certo. Bem, tenho que terminar de me arrumar. Ai, a pasta de dente acabou. Gaw, go, Ingle. Sou pra você. Obrigada. Vamos assistir alguma coisa? Vamos. Me dê sua mão. Ok. Uau, que legal. É isso que você chama de diamante? Tenho uma surpresa pra você. Ah, o quê? Amarelo? Mas eu adoro rosa. Oh. Ah. Um ingresso? Pode entrar. Olha o que eu trouxe. Nossa, credo. Passa tudo o que você tem. O anel também. Ok. É barato mesmo. Cala a boca. Cadê as chaves do carro? Vai embora. Ah. Ah, troca. Ah. 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 O que eu posso fazer por você? Venha pra minha casa. Ok.